E aí Volta aqui, meu filho Tem que chegar rasgando pela frente aí, Smack Uhum, tem muita gente não, deve ter uns 15 Line prepara Bom jogo, negada Go, go, go A gente é Smack Lá atrás, gente, vocês estão batendo no cara aí? Vai lá atrás E que deu essa porrada aí todo mundo Tô na imune? Recuro Smack Muito fácil isso aqui, esses caras são muito ruins Pegue o Jazz Planezer aí Pessoal do Billy Foca nele, a Fish Chosen Sai imune Profeta Meu target Opa Um Pega pro tag do Smack Fish Chosen Carnificina virando comida Esse Jazz Planez é o Scooping Night, é câncer do caralho Tem mais um olhando aqui de fora ainda Ah, tô subindo pela montanha aqui Bora pegar Isso aí É, vai tudo virar Youtube É, vai tudo virar Youtube Vamo lá na Nui, vamo lá na Nui Vamo lá na Nui Vamo lá na Nui Rápido Monta Olha aí meu leite voce Deixando? Deixou montar aí alguém ali Atenção chegou a chatuba hein Atenção chegou a chatuba hein Atenção chegou a chatuba hein Vamos culachar hein Vamos culachar hein Vamos culachar hein Vamos culachar hein Andamos de Redre Viemos pegar mulher A chatuba de visquitado bondido Nike é A chatuba de visquitado bondido Nike é A chatuba come cu e depois come xereca Máquina de sexo eu transe igual animal A chatuba de visquitado bonde sexo anal Moleque pleboi banqueiro sexo anal A chatuba de visquita come a mina de geral A chatuba de visquitado bonde job Máquina de sexo Ale o PLO qual animais A chatuba de mesquita do bonde sexo anal A chatuba de mesquita come a mina de geral Máquina de sexo, eu transo igual animal A chatuba de mesquita do bonde sexo anal Moleque freboi, banqueiro sexo anal A chatuba de mesquita come a mina de geral Vamos culachar, hein? Vamos culachar, hein? Atenção, chegou a chatuba, hein? Atenção, chegou a chatuba, hein? Vamos culachar, hein? Andamos de rede, viemos pegar mulher A chatuba de misquita do bonde do Nike é Chatuba come cu e depois come xereca Anca, cabaça, é o bonde dos careca Máquina de sexo, eu transe igual animal A chatuba de misquita do bonde sexo anal Moleque, playboy, fogueiro sexo anal A chatuba de misquita come amida de geral Vamos culachar, hein? E aí E aí E aí E aí Eles acham que a gente se importa de ficar aqui matando eles no infinito, nossa, eles estão ganhando o peco, caralho. Vai dropar o meu dito aí. É. Aí quando sai no vídeo, chega ali. É, óbvio, né? Puxa um. Vem pra bate, lixo. Claro, cada vez mais demora mais pra rezar. Vai lá, vem pra bate. Vai, foi. E aí galerinha, quanto tempo já? Tronto. Vamo ajudar eles aí, ó. Vamo devolvê-los pra seis segundos aí. Da luz sairei e para a luz retornarei. Vamo. 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 Tchau. 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 Tchau.